Olha só, por meio de denúncias, um homem que estava foragido da justiça, ele foi preso na tarde dessa segunda-feira. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. A prisão foi realizada na zona rural de Marilac. O sargento Oélio Souza, estável na socorrência, vai contar como foi. Polícia Militar de Minas Gerais, através do 6º Batalhão, na cidade de Marilac, retorou a prisão de um cidadão que era foragido da justiça, aproximadamente um ano, o cidadão veio de outra localidade para cá e estava omisiado de nossa cidade. E nessa data recebemos denúncia, recebemos informações através do sargento Nelson, da Beatriz Governador Baradares, que falou que o cidadão poderia estar na nossa localidade. Então nós começamos a desencadear uma operação, olhando nas fazendas próximas, com a colina de informação e conseguimos lograr isso na prisão desse indivíduo de alta periculosidade.